Música Salve galera do GlassBanded, Nara Cubaz, vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal Hoje a gente vai ir lá no porão misterioso Vou mostrar os itens que a gente vai conseguir lá Que a gente precisa consertar essa mesa de decodificações, beleza? No vídeo anterior a gente conseguiu esse tubo a vácuo, tá? Acompanha lá o vídeo anterior que foi muito legal A gente conseguiu um, tá faltando só mais um para a gente estar montando aqui E lá agora este olhar aqui que é um artefato que é a fonte de poder, tá? Para a gente poder estar construindo essa parte aqui A gente vai conseguir lá nesse porão misterioso, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês E se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo, hein? E simbora lá para a gente poder estar cumprindo esta missão aqui Eu vou mostrar os itens necessários para a gente poder estar levando lá, tá? Deixa eu sair do mapa Beleza? O porão ele está aqui em cima Faltam 13 minutos aí para acabar Deixa eu ver a energia tem o suficiente E os itens que eu estou levando são esses aqui, tá? Vou colocar uma pedra aqui, ó Porque vai ter um vagalume lá, tá ok? E você pode ser qualquer item de arremesso, tá? Vamos ver quantas pedras vai ser necessário para estar utilizando aqui Para estar fazendo a eliminação aqui deste... deste vagalume, né? Ó, chegamos aqui no porão Já tem ali espólios, tá? É, antes da gente chegar até o... Ai caramba, já veio aqui atacar a gente Vamos ver quantas pedras são necessárias Para poder estar eliminando este vagalume Caraca, bicho! Eu trouxe 19 pedras, tá? Maluco, bicho é forte, hein? Vem com roupa, ó 19 pedras, cara É... Gastei 16 pedras 16 pedras, tá? Isso porque eu vim com a pedra aqui E o... Ó, a gente conseguiu 2 Muito bom, muito bom mesmo É que eu acho que eu estou vindo bastante aqui Conforme a gente vê aqui O nível de perigo aumenta, tá? Eu utilizei menos... É, menos pedra da primeira vez que eu vim aqui Pode ver que já tem algumas espalhadas aqui também no chão Para você poder estar recolhendo Vamos recolher aqui o... O que tem? Deixa eu ver Opa! Boa! Aqui está tendo o evento, tá? A caixa dos degradantes Então este aqui é de eventos, tá? A caixa aqui Beleza? Já conseguiu mais pontos aí do evento Muito bom mesmo Recolher aqui os itens do que tem Sucesso! Então é isso, beleza? Só que em uma viagem A gente já conseguiu Os 2, né? Vamos voltar lá na base Para mostrar para vocês Aqui é só isso mesmo Bem facinho Se você quiser Você pode estar utilizando ali Uma faca de arremesso Eu trouxe essas pedras aqui Para economizar, tá? Mas pode ver que a gente Economizou ali no arremesso Mas vai ter que gastar a vida Porque a vida cura na base, né? Vamos voltar lá E galera Só fazendo estes eventos aqui Nesta invasão dos degradantes Eu já estou em segundo lugar, tá? Eu já estou com a quantidade ali de chaves Depois eu vou poder estar abrindo Vou ver se eu consigo mostrar aqui O primeiro lugar para vocês, né? Se ninguém me passar aqui Até o final deste evento Deixa eu entrar aqui E mostrar para vocês Prontinho Voltamos Prontinho Voltamos aqui Agora vamos colocar os itens Que a gente conseguiu lá Certo? Eu já tenho já Mano, eu tenho uns 10 desse daqui Que eu estou indo bastante Lá no porão Podendo recolher os itens Então foram esses aqui Que a gente conseguiu, tá? Conseguimos Esta daqui Que serve para estar enchendo a nossa vida Para a gente poder estar atacando Em outros inimigos Muito bom mesmo Agora só vai faltar esse aqui Quando eu consertar essa mesa De decodificação Eu vou trazer o evento Para vocês Tá? Vou Vou trazer tudo certinho Como que funciona Beleza? E esta outra máquina Que também Quando eu identifico Onde é o de artefatos Está faltando só os tregos Beleza? Eu já deixei produzindo lá Vou produzir E vou trazer um vídeo Para vocês Explicando como é que funciona Beleza? Então mano Então se você gostou E curtiu, cara Deixe seu likezão Que é muito importante Para o crescimento Aqui do canal E nesta plataforma Mas do Youtube Sério mesmo, mano Se você curtiu Gosta do canal Deixe aí seu comentário Deixe seu like Para o Youtube entender Que o conteúdo Está sendo relevante Beleza? Então é isso Um grande abraço E fui! Deixe seu likezão Deixe seu likezão Deixe seu likezão Deixe seu likezão